Olá, boa noite pra você. O TV Notícias desta quarta-feira, dia 5 de julho, começa agora e com muita informação. Nós vamos falar da hipotonia, doença conhecida pela fraqueza muscular e que os sintomas normalmente aparecem nos primeiros anos de vida. Em uma entrevista de estúdio, os cuidados após o parto, essenciais para a saúde das mães e dos filhos também. Ainda sobre saúde, a esclerose múltipla, um problema que ataca os nervos, que ainda não tem cura, mas tem tratamento. Como a comunicação pode melhorar as relações de trabalho e principalmente o processo de gestão das empresas. Tem ainda a previsão do tempo para amanhã, será que vai continuar frio assim? O TV Notícias começa agora. O que os pais não fazem pelos filhos? Principalmente quando eles precisam de uma atenção especial. Hoje, nós vamos falar da hipotonia, doença conhecida pela fraqueza muscular. Os sintomas geralmente se manifestam nos primeiros anos de vida. Você vai conhecer agora a história de Luan. Há dois anos, o pequeno convívio com a hipotonia. A rotina da família teve que mudar. Luan é a alegria da casa. Os exames feitos no pré-natal indicaram que estava tudo bem. Mas o bebê nasceu com um problema de saúde ainda não identificado. Foi uma surpresa para os pais. A mãe, Pauli, conta que após o nascimento, o pequeno teve que ser internado na UTI durante um ano. Agora, o Luan tem dois anos de idade e mora em casa com a família. Recebe cuidados especiais de enfermeira durante 24 horas, todos os dias da semana. Foi difícil conseguir o convênio pelo plano de saúde. Levou sete meses e foi necessário acionar a justiça. Ajuda demais. Além do tratamento, da experiência que elas têm no tratamento. A gente está falando aí de aspiração, de cuidados, de higiene. E se torna parte da família também. O Luan, um carinho a mais para ele, não só dos pais, como dos familiares, das enfermeiras, dos médicos. Enfim, sempre é um conjunto que beneficia sempre o Luan. Para cuidar do filho, Pauli mudou a rotina. A esteticista saiu da empresa que trabalhava para atuar como autônoma em casa. Assim, tem mais tempo para dedicar amor, cuidado e carinho ao pequeno. No começo até adaptar as coisas, a bateria na cadeira, o carro, tudo. Ele ficava na cama, mas depois conseguimos ele tirar para tomar sol, tirar da casa, tomar banho na piscina, sair, levar para um shopping, levar para o circo, levar para qualquer lugar. Luan não se movimenta e alimenta por sonda. Ao sair de casa, são necessários alguns cuidados especiais. Para manter a aspiração, o pai Alexandre desenvolveu uma cadeira adaptada. A bateria dura quatro horas. Quando encerra o tempo, é preciso carregar novamente para manter a vida e a saúde de Luan. Minha preocupação seria, de fato, atender ao equipamento de aspiração dele. Então, eu fiz uma adaptação com a bateria no break VRLA e comprei também um inversor. No caso, eu transformo os 12 volts da bateria em 110 ou 220 volts, que atende ao meu aparelho de aspiração. E isso me deixa tranquilo, porque em qualquer momento que eu preciso, na própria cadeirinha dele, já tem essa energia que atende ao aspirador. Os médicos ainda não descobriram o diagnóstico do Luan, apenas que ele tem os sintomas de hipotonia. Independente de tudo isso, a família permanece unida e faz momentos de passeio e diversão com o filho. A médica neuropediatra Nivea explica que a principal característica da hipotonia é a diminuição do tônus muscular. Pode ser diagnosticada a partir do nascimento. A hipotonia, na verdade, é uma manifestação clínica, não é uma doença em si. Onde nós percebemos que a contratilidade do músculo é diminuída. Então, a gente vai ver uma pessoa, que nós vamos falar da criança, principalmente, que vai ser mais molinha. Aquele músculo mais mole, a mãe vai perceber que é mais desajeitado para pegar no colo. Porque o recém-nascido, ele já tem essa contratilidade aumentada. A gente fala que ele tem uma hipertonia, que é normal, que é fisiológica. A criança que nasce mais molinha, já chama atenção que algo não está bem. E, habitualmente, ela vai se manifestar também com atraso nos marcos do desenvolvimento. Uma criança que vai demorar para firmar a cabeça, vai demorar para sentar, demorar para andar, dependendo do grau da hipotonia. Assim como no caso de Luan, quem tem filho com hipotonia precisa ter alguns cuidados especiais para manter o bem-estar e a saúde da criança. Uma recomendação é movimentar o corpo para evitar feridas e inchaço. Tem que ter esse cuidado de não ficar em uma posição só, fazer atividade, fisioterapia, o manejo no próprio leito, porque realmente pode desenvolver algumas feridas, sim. E ficar inchado, com edema. Então, é sempre importante a movimentação, tanto para a pessoa estar bem, quanto também para melhorar. A fisioterapia é bastante recomendada. A gente segue falando de saúde e da saúde dos bebês e das mães também durante a gestação e, principalmente, no pós-parto. Fase de mudanças e adaptações e de muita atenção mesmo com o pós-operatório e até com o lado emocional. Quem fala com a gente sobre o assunto é o médico ginecologista, Dr. Hugo Alves Araújo. Hugo, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala da saúde da mãe e, naturalmente, dos filhos também, a gente tem que pensar que é uma preocupação contínua ao longo da gestação e que ela segue depois do parto também. Obrigado mais uma vez. Com certeza. Flávio, muito obrigado pela oportunidade. O puerpero, que é o período pós-parto, que vai imediatamente após o parto, até 42 dias após, é um período de muitas mudanças na vida da família e, principalmente, da mãe. Ela, às vezes, no primeiro momento, que é o primeiro filho, a maternidade se concretiza com o nascimento do filho. E, com isso, surgem várias mudanças. Mudanças no corpo, a pessoa estava acostumada com o volume abdominal, de repente, esse volume acaba, tem as dificuldades intrínsecas ao aleitamento materno, o sangramento do pós-parto, os cuidados com a ferida operatória, se for a cesariana, os cuidados com a vulva, se for um parto normal, se, caso seja feita a episiotomia, os cuidados com a episiotomia. Então, isso tudo é fundamental que seja discutido ao longo do pré-natal e que a paciente tenha um acompanhamento ou um acompanhamento com o seu obstetra na primeira e na segunda semana pós-parto. E, qualquer dúvida, a gente tem os pontos de atendimento para a paciente ser esclarecida. Quando a gente fala da saúde da mãe, a gente tem que pensar que a saúde não é só a saúde física, tem a saúde o lado emocional também. E isso é importante até na formação do bebê, no aleitamento, na tranquilidade que se leva naquele momento também do colo? A mãe, ela acaba de passar por uma experiência marcante, que é o parto, seja ele via vaginal ou via abdominal, que é a cesariana. E, com isso, tem os desconfortos intrínsecos a cada um dos partos. Os cuidados, eles devem ser bem acompanhados. E uma situação que é bem difícil, às vezes a gente não fala tanto em relação a isso, que é o aleitamento. O aleitamento não é só chegar e colocar o neném para amamentar, que ele vai amamentar e vai engordar um quilo, um quilo e duzentos por mês. É difícil, na primeira semana o neném perde um pouco de peso, isso tem que ser acompanhado pelo pediatra, se há uma necessidade de uma complementação. E, num momento que a paciente, às vezes, não consegue nutrir a criança com o neném, com o aleitamento materno exclusivo, gera um desconforto, gera até uma certa melancolia. E, acompanhado a isso, nas primeiras semanas a gente tem o blues corporal. O blues vem até do ritmo americano, que é a melancolia. E isso, quando se dá num nível mais intenso, pode levar até uma depressão, a partir da terceira, quarta semana. Então, tem que ser muito bem acompanhado e, em casos extremos, a gente pode até ter algumas situações que a paciente pode ser necessária até uma internação e um acompanhamento com o psiquiatra. Hugo, muito obrigado, mais uma vez, pela presença e pelos esclarecimentos. Certinho, eu que agradeço. Obrigado. Boa noite. E, depois do intervalo, a esclerose múltipla. Um problema que ataca os nervos, que ainda não tem cura, mas tem tratamento. E mais, o sexo na terceira idade. Agora nós vamos falar de... A Tatiane descobriu que tinha esclerose múltipla há quase seis anos. O diagnóstico não foi nada fácil. Passou por ortopedista, angiologista, neurologista, até receber a notícia. As dores eram insuportáveis. Achei que eu ia morrer amanhã porque eu não sabia o que era esclerose múltipla. Eu não estava conseguindo andar direito. Eu não estava conseguindo segurar nada com as mãos direito. Eu estava tendo visão dupla. A estudante passou por três tratamentos até conseguir, na justiça, o medicamento que toma hoje, considerado um dos mais modernos. A palavra esclerose quer dizer cicatriz. A doença faz com que o sistema imunológico destrua a cobertura protetora dos nervos. O sistema imunológico da pessoa, que é feito para a gente se defender de vírus e bactérias, ele sofre algumas mutações, ele sofre algumas transformações e passa a atingir o próprio indivíduo em algumas proteínas que ele tem no cérebro e na medula. Então, forma algumas lesões como se fossem feridas. Essas cicatrizes, dependendo do local onde elas estão, elas vão dar sintomas no indivíduo. A causa da esclerose múltipla ainda é desconhecida. A doença afeta principalmente os jovens, em especial as mulheres entre 20 e 40 anos. Estudos recentes têm possibilitado uma evolução na qualidade de vida dos pacientes. O SUS, Sistema Único de Saúde, oferece seis das doze medicações disponíveis no mercado. Infelizmente, o tratamento só atua nos primeiros anos da doença, quando a inflamação é muito importante. O tratamento não atua na própria cicatriz, ou seja, quando o indivíduo já tem sequelas, quando ele já tem lesão do cérebro, da medula, o tratamento não atua mais. Então, o tratamento é feito desde o início com drogas que modificam o sistema imunológico de uma forma que ele passe a não mais atacar o sistema nervoso. Desde os nove anos, a Sibeli convive com a doença. Além das câimbras nas pernas, ela quase perdeu a visão do olho direito em uma das crises que teve. A falta de sensibilidade também era um transtorno. Perda de movimento, perda de força, perda de sensibilidade total. Eu ainda brincava muito, meus filhos estavam muito pequenos na época, e eu tinha que levar a coisa mais na esportiva por conta deles, para eles não se assustarem. Então, eu brincava com eles, e dizia, Pedro, não sei, vem cá, vai belíssima mamãe aqui, vê se a mamãe está sentindo alguma coisa. Depois de passar por vários tratamentos, ela partiu para um tratamento alternativo. O método usa exclusivamente a vitamina D, e promete acabar com os efeitos colaterais da doença. A gente faz uma pequena dieta, que para mim não foi nada demais, porque eu nunca curti leite mesmo, então leite derivado de leite é muito restrito. Beber muita água, mínimo de dois litros e meio de água por dia. Eu ando com a minha garrafinha de água. Antes disso, eu já tomava muita água, então não tinha dificuldade nenhuma quanto a isso. Para a neurologista, a ingestão de vitamina D tem fundamento, já que a esclerose múltipla é mais comum em áreas de menor radiação solar. Porém, a vitamina deve ser usada como um suplemento. Uma suplementação de vitamina D pode, em alguns indivíduos, não é em todos, em alguns indivíduos diminuir a progressão da doença, diminuir a quantidade de lesões que ela vai apresentar ao longo da vida, e com isso diminuir a possibilidade de sequelas. Eu tenho pacientes, por exemplo, que seguiram tratamentos com vitamina D em altíssimas doses e ficaram muito mal. E tenho pacientes que estão dando certo, então a escolha é muito do paciente e da orientação do médico. E como nós vimos aí, sempre prevalece a recomendação do médico especialista, e é claro, principalmente em relação à mudança de hábitos de vida. Agora a gente vai trazer um assunto que ainda é tabu para muita gente, a sexualidade após os 50, 60 anos. O Brasil está envelhecendo, e com isso existe a necessidade de falar sobre o sexo na terceira idade, algo natural durante toda a vida, e que não pode ser proibido para determinados grupos de pessoas. Mas quem vai falar mais com a gente sobre o assunto é a Kellyomara Miranda, ela que é pós-graduanda em terapia familiar e sexologia. Kelly, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de sexo, principalmente na terceira idade, ainda tem realmente algum medo de se falar, até com medo da questão cultural das famílias. Mas é um assunto natural e que deve ser levado em consideração? Claro. Primeiramente, obrigado e boa noite a todos os telespectadores da TV universitária. Falar de sexo ainda é um tabu. Nós temos uma sociedade muito padronizada, muito as pessoas que julgam todo o tempo o que as outras fazem, o que as outras pensam, e isso traz um peso muito grande, principalmente para a vida do idoso. E se tratando de sexualidade e sexo, muito maior ainda. E nós precisamos entender que a sexualidade faz parte da construção do indivíduo. A sexualidade nasce com a gente e ela morre com a gente. Agora, o segredo de tudo é como viver com ela, como lidar com ela dentro das nossas vidas, nos espaços que nós frequentamos, com as pessoas que escolhemos dividir os nossos momentos. E esse é o segredo. E sexualidade não é a mesma coisa que sexo, que é algo que faz as pessoas se confundirem. E é o que a gente vai estar tentando amanhã na palestra, conversando com as pessoas e também aproveitar e agradecer a iniciativa do Sintete Ufo. Um grande beijo para essa equipe, um abraço para a Elisete, porque a iniciativa que eles estão tendo, Flávio, de trazer informação gera uma liberdade emocional, gera uma liberdade de eles poderem vivenciar novas experiências também. Amanhã, então, tem a palestra que é realizada pelo Sintete, que é o Sindicato dos Nossos Técnicos Administrativos da Universidade Federal de Uberlândia, a realização do Sintete, com a participação daquele Omara lá como palestrante. Kelly, eu gostaria que você fizesse o convite para quem nos assiste, para ir lá comparecer, já que é aberto a toda a comunidade. Claro. Eu quero que você, que esteja aí nos assistindo nesta noite maravilhosa, às vezes você vai estar trabalhando, mas a sua mãe não, a sua avó não, a sua sogra não. Então, liga para eles amanhã, às 14 horas, no Amfiteatro 3Q, estaremos aqui, esperando por você. Então, promova aí a qualidade de vida, o melhor bem-estar, e nós vamos estar preparados para receber você. Que bom, Kelly. Olha, sucesso, e com certeza vai ser sucesso de público também. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje. Obrigada. Eu vou reforçar, então, a palestra acontece amanhã no Amfiteatro do Bloco 3Q, do Campo Santa Mônica da UFU, às 14 horas. As pessoas podem chegar lá e participar no mesmo momento, a inscrição vai ser feita na hora. E daqui a pouco, como a comunicação pode melhorar as relações de trabalho e, principalmente, o processo de gestão das empresas. Tem também a previsão do tempo para amanhã e muito mais. Eu volto em instantes. Até já. Vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira. Uberlândia amanheceu hoje, registrando aproximadamente 11 graus, mas com sensação térmica de 6. Vamos saber como fica o clima amanhã na cidade e na região. Em Uberlândia, a quinta-feira é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Ituiutaba, tempo nublado e variação da temperatura. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Monte Carmelo, a previsão amanhã é de tempo nublado e chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Frutal, sol fraco e tempo nublado, sem possibilidade de chuva. Mínima de 12 e máxima de 26 graus. Sol fraco e muita chuva em Canápolis. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 27 graus. O PET da Engenharia Civil da UFO promove o evento Cine Civil. Nessa edição, vai ser exibido o documentário O Aeroporto de Hong Kong. E depois tem debate com o professor do curso. A repórter Islene Rodrigues tem os detalhes. Olá, Flávia, a todos que assistem o TVU Notícias. É isso mesmo, o evento acontece amanhã, a partir das 7 da noite, aqui no Campo Santa Mônica, da UFO Nofiteatro, do Bloco 3Q. Quem traz mais detalhes pra gente é a Natália Corrêa. Ela é membro do PET Civil, estudante também do curso de Engenharia Civil da UFO. Natália, conta pra gente por que o PET Civil decidiu promover esse Cine. Bom, o Cine Civil é uma atividade tradicional do PET, que é uma das atividades que atrai maior público. E é uma atividade de caráter de ensino, onde a gente promove um momento de entretenimento, de caráter extracurricular, para os alunos se estimularem a exercer a sua profissão. O Cine Civil, ele consiste na exibição de um documentário, de uma grande obra de engenharia civil presente no mundo. E, após o documentário, a gente sempre convida um professor da Faculdade de Engenharia Civil para comentar sobre o tema, ter um bate-papo com os alunos, esclarecer algumas dúvidas. Nesta edição, qual vai ser o documentário exibido? Bom, nesta edição a gente trouxe o aeroporto de Hong Kong, é uma das obras de engenharia civil cujo projeto é o mais complexo do mundo, visto que eles tiveram que erguer uma ilha artificial no meio do oceano para a sua execução. E o documentário fala não só sobre o aeroporto, mas sim sobre todo o complexo, as vias de acesso, os túneis, as pontes. E, para comentar, nós chamamos o professor, doutor Paulo Guterres, professora Fecili também. Quem pode participar do evento? Agora já vamos reforçar o convite. Sim, qualquer aluno, qualquer estudante pode participar, o evento é aberto, tanto estudantes da UFO quanto de outras faculdades. E o público-alvo é estudante de engenharia civil. E o cine civil vai acontecer amanhã, dia 6, às 19 horas, no Bloco 3Q. Ganha certificado quem participar? Sim, ganha certificado. Ok, Natália, muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. Obrigado, Zislene. Para participar do evento, você deve preencher um formulário simples. Para acessá-lo, basta entrar na página do PET Civil, no Facebook. A comunicação é essencial no cotidiano das pessoas e nas relações de trabalho não é diferente. Inclusive, no processo de gestão das equipes e de projetos. Uma palestra sobre habilidades de comunicação para líderes foi promovida pelo PET do curso de Ciências Contábeis da UFO. Como um líder pode se comunicar melhor? Essa foi a discussão aqui. Linguagem corporal, presença, credibilidade foram alguns dos temas tratados na palestra. A palestra é uma palestra de habilidades de comunicação para líderes. Nós vamos tratar desenvolvimento de habilidades, atitudes para comunicação em situações de liderança. De uma forma geral, a gente saber comunicar, saber falar, até para uma apresentação de trabalho, uma entrevista de emprego, ou para quem vai tomar frente de uma empresa, ou uma frente de sala de aula, a gente ter esse poder de dicção, de conseguir transmitir as palavras certas, na hora certa, para quem está ouvindo a gente, é muito importante. Segundo o professor de administração da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, alguns elementos são indispensáveis para que um líder tenha uma comunicação de sucesso e consiga influenciar positivamente as pessoas e conquistar seguidores. Mas, o primeiro e mais importante passo é o conhecimento de si próprio. O autoconhecimento é essencial para um bom líder, para uma boa liderança. O autoconhecimento é importante para você ver quais são as habilidades que você já possui, como você pode trabalhar aquelas que você não possui. Se você identificar essas habilidades em você, você pode conquistar uma fluência melhor, uma maior influência também. Ainda de acordo com o Rodrigo, é importante falar sobre a comunicação porque ela está aí, entre nós, por todos os lados, seja em casa, no restaurante ou aqui, na universidade. E quando falamos de comunicação para líder, se ele não prestar atenção em dois detalhes importantes, em vez de conquistar seguidores, ele vai se distanciar do público. Muitas vezes o líder não conhece as pessoas que estão falando. E esse entendimento de que as pessoas vão comprar uma ideia, vão vestir a camisa, vão buscar a paixão ali por trás do evento e do acontecimento que o líder leva, isso é muito importante. Então, esse desinteresse em relação ao outro é algo que vai afugentar as pessoas. As pessoas têm que se sentir motivadas e que o líder busca atrair com o seu envolvimento, com a sua paixão sobre aquilo que ele está buscando, os seus objetivos. A Bruna estuda relações internacionais na UFU e faz parte da empresa Júnior da RI e também da Economia. Ela pretende mudar de função dentro da empresa e quer melhorar a comunicação. Estou participando hoje porque eu tenho muita vontade de melhorar a minha oratória, que eu tenho falhas, então acho que vai ser interessante por ser uma oficina com um professor experiente da área e eu pretendo, no final, melhorar e avançar nas coisas que eu sempre tenho dificuldade em enfrentar no meu dia a dia. E como nós vimos, conhecimento fundamental, principalmente na formação complementar desses jovens futuros profissionais. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais TV Notícias, às 10 para 7 da noite. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Jornal Minas